Real, se não sair agora eu vou ficar indignado Aí vamos ter que tentar de novo Vai Já não faço plano, já não tenho esperança O tempo passou e muito pouco de você ficou Depois de semanas me envergonharia a chorar Mas ainda não é suficiente pra superar A saudade em mim restou Sei que ninguém entendeu, mas foi a melhor coisa do mundo A felicidade que você me deu não vale a pena se arrepender Se lamentar a vida agora é o que vai te apagar Sei que ninguém entendeu, mas foi a melhor coisa do mundo A felicidade que você me deu não vale a pena se arrepender Se lamentar a vida agora é o que vai te apagar Já não faço plano, já não tenho esperança O tempo passou e muito pouco de você ficou Depois de semanas me envergonharia a chorar Mas ainda não é suficiente pra superar A saudade em mim restou A saudade que me restou Se arrepender Se arrepender a vida agora é o que vai te apagar Se arrepender 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 E também que sinto sua falta Daquilo que em ti amei Só não tenho orgulho ao assumir E tentei Obrigado por levar A minha inocência da maneira mais doce Teria sido melhor Com qualquer um que fosse Sei que ninguém entendeu Mas foi a melhor coisa do mundo A felicidade que você me deu Não vale a pena Se arrepender Se lamentar A vida agora é o que vai Te apagar Sei que ninguém entendeu Mas foi a melhor coisa do mundo Felicidade que você me deu Não vale a pena Se arrepender E se lamentar A vida agora é o que vai Te apagar Te apagar A vida agora é o que vai Que enfim Nossa vai se fuder A vida agora é o que vai